Olá, Kenneth, tudo bem? Tudo bom, Ed? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer estar com você. O prazer é meu, o prazer é da Faculdade Unida em te receber aqui pra esse bate-papo com um tema tão importante, tão fundamental. Quero agradecer desde já ter aceitado o nosso convite, ter aceitado o meu convite, estar aqui com a gente. Já discutimos um pouquinho a respeito desse tema, que nós já temos rascunhado algumas coisas pra pensar a relação da igreja, justiça, igreja, direitos humanos, igreja, direitos civis, que é um tema hoje fundamental, fundamental em todos os sentidos. E eu tenho explicado aqui, Ed, pro pessoal, que a Faculdade Unida, durante essa quarentena, tem disponibilizado uma série de espaços de diálogos e de formação. Tá todo mundo aí enclausurado, em quarentena, respeitando as orientações da OMS, dos especialistas, que já temos orientado a melhor maneira de enfrentar esse momento. então a Faculdade Unida tem seguido isso da melhor maneira possível e temos disponibilizado uma série de cursos lá online. Semana passada mesmo nós tivemos um curso sobre Apocalipse e João, outro sobre Antigo Testamento. Além disso, essas lives que nós estamos chamando aí de live simpósio, tentando tornar esse espaço um espaço de aula teológica, formação também, de receber muita gente boa e hoje recebemos também uma pessoa muito bacana, muito especial, que é você, Ed. Então é um prazer imenso muito obrigado pelo aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço essa acolhida, essa oportunidade da gente conversar, como você disse, tema da pauta do dia, da ordem do dia. Da pauta do dia. Bom, eu já quero começar aqui fazendo uma apresentação, uma apresentação do Ed René. Muita gente aqui conhece, mas conhecê-lo um pouquinho também na sua formação, na sua produção, para que você entenda melhor esse diálogo, entenda melhor com quem nós estamos dialogando. O Ed René, ele é pastor, isso é muito bom, você poder chamar de pastor gente com a cabeça arejada, com a capacidade de reflexão, isso é muito bom, muito importante, muito libertador, já é resistência, poder chamar de pastor alguém disposto a conversar, a dialogar sobre justiça, sobre direitos, sobre direitos humanos, etc. Então, o Ed René é pastor na IBAB, na Igreja Batista Água Branca em São Paulo, de Água Branca em São Paulo. O Ed é também teólogo, formado em teologia, graduado em teologia, tem um mestrado em ciências da religião, na Universidade Metodista de São Paulo. Também tem uma série de livros escritos, não é? Se você entrar no Google aí, você vai encontrar várias obras escritas pelo Ed René. E eu queria destacar uma, que é o Talmidim, o passo a passo de Jesus, que é uma série de reflexões que geraram outros livros também, mas é nessa obra que o Ed resgata uma tradição importante do judaísmo, que é a tradição dos Talmidim e de Jesus como um rabino, como um ensinador, que era acompanhado e nos convida também a acompanhá-lo nesta caminhada de aprendizado, nessa caminhada pedagógica com ele. Então, o Ed faz uma série de reflexões bíblicas, trazendo à memória essa tradição tão importante, a tradição aí do discípulo e do mestre Jesus. Esse texto é um texto fundamental para que você conheça um pouquinho como ler o texto sagrado a partir dessa tradição e dessas memórias do Jesus rabino, do Jesus educador, do Jesus pedagogo, talvez o melhor que a história já tenha produzido. Bom, Ed, então é isso. Eu quero, eu quero a partir daqui já te passar a palavra para você falar alguma coisa inicialmente e aí nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Não, vamos direto para o papo. Eu já dei minha palavra inicial, que é de gratidão a você e à Faculdade Unida e, aliás, cumprimentar vocês pelo trabalho que têm feito, não apenas agora na quarentena e mandar meu abraço para o Vanderlei também. Parabéns pelo trabalho de formação que vocês têm desenvolvido, que vocês têm realizado e é gratidão para todo mundo que está ao vivo com a gente, nos acompanhando, que seja um papo legal e esse tema que me interpela muito, que é a justiça, fé cristã, justiça, teologia na América Latina, no Brasil contemporâneo. Isso fala muito comigo, está muito no meu coração. Então, é isso aí. Vamos em frente. Ótimo. Obrigado. Bom, iniciando esse nosso papo sobre fé cristã e justiça, nós temos na tradição bíblica uma discussão muito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã, uma discussão muito importante sobre esse conceito de justiça. A Bíblia hebraica mesmo tem uma expressão, quer dizer, da Ká ao lado da Mishpatá, que são duas expressões que, hora e outra, aparecem nos profetas, nos salmos, e essa mesma ideia ela é relida no Novo Testamento com a Tzidaká, a Tzidaká ela é relida lá no Dikaiosunê, que é Dikaiosunê, Novo Testamento, Tzidaká, o Antigo. E é interessante que a ideia dessa expressão na Bíblia hebraica ela é muito abrangente, ela não tem assim simplesmente, ela não significa simplesmente uma justiça forense, por exemplo, ou uma retribuição por algum crime cometido, uma coisa desse tipo. A Tzidaká tem a ver com uma ordem, a ideia de cosmos, uma ordenação de todas as coisas, uma ordenação coerente, equilibrada entre os seres humanos, uns com os outros, e com a vida, e com Deus. E tem muito a ver com o capítulo 1 de Gênesis, que Deus ordena, Deus vence o caos e traz a integração, traz a organização do mundo. Então, Deus é justo porque Ele promove, defende, Ele alimenta, Ele age à luz de um desejo que as coisas todas fiquem organizadas, ordenadas. Isso significaria a chuva no tempo certo, o orvalho, a plantação, a comida, a família. Quer dizer, e é interessante como isso está profundamente vinculado a conceitos como pobre, estrangeiro, viúva. Quer dizer, a justiça de Deus na Bíblia hebraica é, na verdade, o acolhimento, o cuidado misericordioso a estes grupos. Então, Deus é justo porque se preocupa, porque se interessa. E todo aquele que quer seguir a esse Javé, de alguma maneira, precisa se preocupar com isso também. Então, a tradição bíblica, fundamentalmente, ela tem uma preocupação, uma preocupação cuidadosa com esse tema da justiça, uma justiça que alcança diversos setores e, especialmente, grupos que não têm os acessos necessários para uma vida digna, para uma existência equilibrada, uma existência justa. Eu acho importante fazer esse apanhado geral, fazer esse quadro geral do conceito de justiça na Bíblia, que a gente, quando fala em justiça, hoje no Brasil, a gente pensa em justiça social e associa isso com propostas econômicas de sociedade. Como é que a gente vai ter uma sociedade justa? Aí o pessoal já alinca com, ah, você é comunista, você é socialista, você é capitalista, você é neoliberal. Essa discussão, hoje, está muito rasteira, está muito pequena. Então, na Bíblia, a justiça é bem mais abrangente e, especialmente, ela contempla a justiça social, mas ela é muito mais completa. Então, a sedaká que você citou, o sadique, o homem que pratica a sedaká, o sadique, ele é aquele que anda com retidão diante de Deus. Jó é um sadique. Não é porque ele cuida de pobre que ele é um sadique. Ele é um sadique porque ele anda com retidão diante de Deus. Ele anda no temor do Senhor. e fazendo referência ao Gênesis, essa ideia da harmonia e o ser humano no Gênesis é o Shomer, é o guardião, é o guardador dessa criação e da integridade, da harmonia. Então, o sadique é esse, esse que está no lugar do guardião da criação. Ele sabe que ele não é o dono, ele sabe que não é dele para ele fazer o que ele quer. Ele é guardador de algo que não é dele, de uma riqueza que não é dele, portanto, não pode ser retida, ela precisa ser disponível. A criação como um grande recurso divino disponível e o ser humano como guardião disso. então a justiça começa por aí com essas compreensões. E acho que um outro conceito paralelo também é o conceito de Shalom. Exato. O Shalom é o ambiente onde essa justiça abrangente se realiza. Exatamente. O Shalom como o ambiente da prosperidade e da abundância, da fartura de tudo para todos. É isso aí. Quando tem fartura, mas não tem para todos, o universo, a criação de Deus, ela está desajustada, está desequilibrada. Ela não está harmônica. Então, o Shalom é a fartura de tudo para todos e o ser humano como guardião desse universo para promover o Shalom ou para viver no Shalom, que é o reino. A gente traduz por paz, mas é mais do que paz. É muito. É muito mais. É muito mais do que paz. É muito bom, muito boa a tua lembrança da questão do Shalom, porque aí você alarga as fronteiras mesmo desse conceito de justiça no texto sagrado. E é interessante como isso está muito vinculado mesmo à criação. porque se você tem aquelas narrativas todas com as quais o Gênesis dialoga, do mar que é um caos, do mar que é a desordem, do mar que é a desorganização, etc. Aí você tem um Javé, um Deus que ordena, que traz luz, que organiza as coisas. E essa organização, de alguma forma, ela vai produzir um espaço de uma casa comum, que é o que Gênesis, de alguma maneira, tenta apontar. Uma casa comum onde homens e mulheres imagem de Deus, em que essa produção é uma produção que ela tem, ela é abrangente, acessa e todos podem acessá-la. Você tem uma relação com o mundo e com as coisas, que é uma relação equilibrada, harmônica, a expressão, acho que harmônica, é fundamental. Isso é a xalão, a paz não é a ausência da guerra, a paz é essa que tem a ver com uma fronteira larguíssima, que de alguma forma representa um Deus que é justo, porque se preocupa exatamente com essa relação saudável, equilibrada, com equidade, com justiça, entre os seres humanos e com ele. Ele é o grande modelo disso. e como isso de alguma maneira provoca aqueles e aquelas que querem seguir a lei desse Senhor, quem quer seguir a lei desse Senhor precisa de alguma maneira ter na agenda esse mesmo interesse, ter na agenda esse mesmo desejo de ver a paz, ver a justiça se estabelecer e sempre se escandalizar quando isso não é facilmente visível ou quando isso de alguma forma atingido ou tocado. Acho que a grande questão da justiça na tradição bíblica são as ações as ações que que intentam a restauração dessa unidade, dessa harmonia, desse equilíbrio dessa do encaixe, né? O encaixe como assim, a criação de Deus ela está encaixada, digamos assim. O paraíso é essa representação. Não tem nada fora do lugar, digamos assim. A relação de Deus com a sua criação, com a sua criatura, a relação das criaturas entre si, está tudo encaixado. a partir de Gênesis 3 ali, o que a gente observa é o desencaixe total. Desencaixou. E a Bíblia conta a história de como que esse todo harmônico, belo, como fruto da ação criadora e generativa de Deus, como é que esse universo volta para casa? Como é que tudo isso volta para casa? E aí você encontra na Bíblia as diversas dimensões da justiça. Perfeito. A primeira dimensão da justiça é uma justiça que talvez seja o conceito mais básico, mais consensual e comum de justiça, que é a justiça retributiva. É a justiça da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E erroneamente interpretado como se isso fosse um aval para a vingança. Mas não é. A lei de Italião, os rabinos, eles dizem que a lei de Italião é um um dispositivo de contenção da retaliação exagerada e violenta. Então, isto é, se você roubou o meu boi, eu não posso ir lá tacar fogo na sua fazenda e matar seu filho. A reação desproporcional ao dano sofrido. Então, tem uma inteligência bíblica sobre a restituição do dano e a justiça retributiva. Acho que talvez seja o conceito mais 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 basal de justiça. Inclusive, para restituir ou reparar retribuir retribuir tanto o mal que alguém fez quanto o bem. Essa é a noção da primeira... A primeira noção de justiça da Torá é se você fizer... Se você andar de maneira justa diante de Deus, você vai ser abençoado. É retribuição. E se você andar de maneira injusta, você vai ser amaldiçoado. É uma retribuição também. Então, a justiça retributiva, que é a ideia depois grega de dar a cada um o que lhe é de direito na proporção adequada. ser justiça retributiva. Mas tem uma outra dimensão de justiça na Bíblia, que é a justiça distributiva. Que é quando se percebe que os recursos que são de todos, eles começam a se concentrar na mão de alguns e vai sobrando para alguns e faltando para outros. Então, a Torá também vai oferecer um caminho de reparação dessa desigualdade, desse desnivelamento das relações da sociedade. E aí você vai encontrar a lei do jubileu, a lei dos respigos, você vai encontrar todos os mandamentos de cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a cada 50 anos as terras precisam voltar aos seus donos originais, isso é muito interessante. Por exemplo, se eu contraio uma dívida para com você e não consigo pagar, você pode levar meu filho de escravo. Mas no ano do jubileu, meu filho ganha liberdade. Ou o filho do meu filho ganha liberdade. Isto é, de tempos em tempos, existem ciclos para promover o retorno ao equilíbrio e à igualdade. Então, a justiça é distributiva. A primeira é retributiva, a segunda é distributiva. Você vê a lei dos respigos, que você não pode colher os cantos da sua plantação e nem o que está no chão. Então, se um pobre entrar na sua plantação e começar a colher os cantos, ele não está te roubando, ele não está invadindo propriedade privada, ele está buscando aquilo que é dele por direito. Porque, se ela atorar, é justo isso, que a riqueza é para todos. Então, essa justiça distributiva. Sobre a justiça distributiva, talvez, um texto legal também que contribua é o do profeta. O profeta diz assim, vocês acumulam terras e mais terras a ponto dos outros não terem onde construir suas casas. Quer dizer, você tem aí uma preocupação com a própria terra. Uma reforma da distribuição dessa terra. Quer dizer, isso na tradição bíblica. Nada novo, né? Nada novo. Nada novo. O Eclesiastes, ele diz que é bem-aventurado o rei que governa sobre terras produtivas. não tem terra ociosa nesse reino. No Shalom não tem terra ociosa. Isto é, não tem terra acumulada. Eu acumulei tanta terra que eu não consigo nem explorar ou nem fazer com que ela seja produtiva, a terra. E você não tem terra para plantar porque está tudo na minha mão e eu coloquei uma cerca em volta. Então, isso faz parte do conceito de justiça distributiva da Bíblia Sagrada. agora o terceiro, a terceira dimensão de justiça é a justiça restaurativa. Ou talvez uma justiça reconciliadora, não sei se poderia ser usado assim, que não basta que você devolva o que é meu. Não basta que eu dê a você o que é seu por direito. É preciso que nós dois estejamos bem. A reconciliação das relações humanas é um elemento muito importante na Escritura. A ideia de que nós somos uma só família, nós somos irmãos e que um sangue derramado na terra clama por justiça. Exato. E há que haver reconciliação. Por isso Jesus vai dizer, olha, se o seu irmão pecou contra você e se você tem algo contra ele, deixe a sua oferta e vai lá se reconciliar com ele. Por quê? Porque a harmonia das relações foi quebrada, então tem que voltar. E o voltar não é apenas na perspectiva da indenização. Eu vou na sua casa, eu digo, quanto eu lhe devo? E preencho um cheque. Não é isso. É celebrarmos a paz entre nós. Principalmente porque nas relações humanas, quando existe uma injustiça nas relações humanas, geralmente ou dificilmente existe possibilidade de indenização. É por isso que a fé cristã inclui o perdão. A maneira como eu compreendo o perdão, Kenner, é que foi o que Deus inventou para manter juntas as pessoas quando uma entre elas contraiu para a outra uma dívida impagável. Quando a dívida é impagável, das duas uma, ou você me perdoa, ou nós somos inimigos, ou vivemos em inimizade para o resto da vida. Ok. Se eu amasso o seu carro, eu te indenizo. Mas se eu atropelo o seu filho, não tem como te indenizar. daí ou você amarga um ressentimento, um ódio, um desejo de vingança para comigo e faz, e lança a mão do princípio da justiça retributiva, ah, você atropelou o meu filho. estamos aqui ainda? Aconteceu alguma coisa? Estamos. Deu só um pequeno delay, mas você já voltou. Então, ou você dá um salto e vai para a justiça reconciliadora, que o Novo Testamento vai dizer, não pague o mal com o mal, não se deixe vencer pelo mal. Quer dizer, o Novo Testamento dá um salto na justiça retributiva. Ele joga a gente para uma outra dimensão de relação humana, que é a reconciliação. Então, tem uma justiça aí que não é dar mal a quem merece o mal e dar o bem a quem merece o bem. É promover a transformação de quem merece o mal e interpelar para a generosidade aquele que é o sadique. Então, você tem uma justiça retributiva, você tem uma justiça distributiva, você tem uma justiça reconciliadora e eu acho que tem a última instância que está dentro do Velho Testamento a Bíblia Hebraica é o Tikkun Olam, que é a restauração da ordem da criação e no Novo Testamento a gente tem o Novo Céu e a Nova Terra como sendo o encaixe perfeito daquilo que estava desencaixado. Então, quem é o sadique? Quem é o justo? Quem é o que pratica a justiça? É aquele que está atento a essas dimensões e de todas elas a que menos fala comigo é a retributiva. E a própria ideia de retribuição na Bíblia Hebraica vai sendo corrigida, é interessante. Sim, e lá na frente quando chega no período do templo percebe-se que Deus não é um retribuidor. Exatamente. porque como o Oriente está longe do Ocidente assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele não nos trata conforme o nosso pecado mas pela sua misericórdia. Deus não é um retribuidor de mal. Então, aquela visão basal elementar da justiça como o justo é abençoado e o injusto é amaldiçoado Israel vai percebendo que Deus não é assim. Jonas, inclusive, vai dizer você é um tremendo do coração mole eu sabia que você não ia destruir esses caras de Nínive por isso que eu não queria pregar aqui. Você é longânimo você é tardio para se irar você é compassivo demais. Essa é a visão de Deus. Isso é interessante demais porque a gente encontra na Bíblia exatamente uma espécie de contínua correção do seu conceito de justiça. o próprio texto vai se corrigindo. Você tem um Jó você citou Jó como que o Jó é uma espécie de reajuste naquela ideia da velha sabedoria. A velha sabedoria era muito comum no Oriente se você é bom você então se você é justo você se dá bem se você é injusto você se dá mal quer dizer então se você está com problemas obviamente você tem problemas morais ou problemas com a lei aí o texto de Jó ele é exatamente esse contradiscurso essa resposta para mostrar que essa lógica rasa e rápida de bom quem é bom se dá bem quem é mal se dá mal se dá mal não se aplicaria por exemplo a Jó então essa ideia de justiça aplicada a Deus o próprio texto vai corrigindo e quando chega em Jesus e essa essa fonte de justiça do Novo Testamento isso fica ainda mais claro que é um Deus que acolhe para uma justiça não nessa lógica meritória e nessa lógica simplista de agir o mal merece o mal agir o bem merece o bem e o perdão é exatamente a contramão disso a ideia de perdão no Novo Testamento transborda essa relação simples e rápida é e eu acho Kenner que essa esse salto que o Novo Testamento dá especialmente Jesus deixa isso muito claro ele é escandaloso e aí eu fico me perguntando se a nossa a nossa compreensão não é a nossa é sei lá a nossa relação com a justiça como sendo justiça retributiva se isso é construto cultural histórico ou se isso é meio atávico se se nós seres humanos nós somos seres que não querem favor de ninguém muito menos e inclusive o de Deus a nossa a nossa lógica humana é eu não quero viver da graça eu não quero viver da misericórdia eu não quero viver da bondade de alguém eu não quero dever nada para ninguém e quando você me perdoa por exemplo eu fico nesse lugar de devedor e isso aparece eu acho que essa essa postura de que nós queremos um mundo em que cada um receba aquilo que merece de acordo de acordo com a nossa lógica e com o nosso critério eu acho que tem dois momentos no novo testamento em que isso para mim fica muito claro no ensino de Jesus que é a parábola do credor incompassivo perfeito e a parábola dos trabalhadores da vinha perfeito perfeito os trabalhadores da vinha os caras reclamam que um trabalhou das nove da manhã das seis da manhã até seis da tarde e o outro que trabalhou das cinco da tarde até seis da tarde ganha a mesma coisa tipo assim não é justo ele não merece a proporção que você está aplicando para abençoar esse sujeito que não é nem para abençoar a proporção que você está aplicando para remunerar esse sujeito não é justa ele não merece receber isso tudo porque ele só trabalhou uma hora mas eu acho que aí Jesus está usando o conceito da justiça distributiva ou mesmo da justiça reconciliadora eu sempre pensei que o cara que trabalhou das cinco até às seis eu sempre pensei assim não é que ele chegou lá para trabalhar às cinco horas ele ficou dormindo até às três acordou tomou um café e foi lá trabalhar às cinco horas não ele pode ter chegado de manhã também para ser contratado na praça ele chegou no mesmo horário que todo mundo chegou mas ele não foi contratado nem às seis nem às nove nem ao meio-dia nem às três da tarde porque quando o senhor diz assim e você ele falou assim ninguém me contratou ele falou então vem trabalhar para mim também ele foi contratado então ele queria trabalhar ele não tinha tido oportunidade é uma outra forma de tratar Jesus olhando assim olha aqui tem um ser humano e ele é justo que ele tenha acesso à riqueza para que ele viva com dignidade e Jesus não submete esse ser humano a lógica contábil de produção hora hora trabalhada produção não pode submeter a vida humana a essa lógica porque ela é cruel ela vai gerar lá no fim ela vai gerar morte né e isso ofende o nosso senso de justiça retributiva a nossa o nosso orgulho atávico é quase uma espécie eu tenho porque eu mereço eu tenho porque eu trabalhei eu tenho porque eu me esforcei eu tenho porque eu dei um duro danado e essa vagabundagem esse pessoal encostado essa essa fala para mim ela é muito agressiva ela sempre foi muito agressiva mas tem a parábola do credor incompassivo que tem um detalhe na parábola que me chama muito a atenção tanto o cara que devia milhões quanto o cara que devia só 10 denários isto é tanto o cara que tinha uma dívida impagável e acho que eram 6 mil ou 10 mil talentos eu não sei eu sei que a dinheira ele ia ter que ter várias vidas trabalhando todo dia para poder pagar o outro devia 10 10 denários ou 10 10 dias de trabalho tipo assim tanto um quanto o outro eles dizem para os seus credores a mesma coisa tem paciência comigo que tudo te pagarei está vendo não quero não quero não quero que você perdoe a minha dívida eu quero que você me dê mais prazo eu não quero viver da sua misericórdia eu não quero viver da sua generosidade eu não quero viver da sua graça então acho que é atávico para nós seres humanos a justiça retributiva sabe talvez por conta de um problema que temos com a fragilidade a demonstração ou a consciência de fragilidade quer dizer a nossa fragilidade parece que nos incomoda e deixá-la visível nos ofende e fora uma série de memórias criadas inclusive pela religião de que eu tenho que agradar de algum jeito essa divindade e quando então ela me abençoa isso mostra o quanto há de potência em mim de virtude em mim a bênção não é obra da graça é mérito meu eu fiz por merecer ser abençoado eu fui fiel o meu vizinho não foi fiel mas eu fui fiel por isso é que tem muita gente magoada com Deus achando que é fiel inclusive uma percepção uma auto-percepção muito equivocada de quem acha que não tem pecado a Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso mas eu acho que também que não é só a nossa fragilidade exposta mas é a nossa própria condição humana o estado de criatura o grande pecado da Bíblia Sagrada é isso a gente não quer ser criatura a gente quer ser Deus e a criatura e o criador estão distantes em termos absolutos por quê? porque a criatura existe Deus é a criatura ela só subsiste porque o criador lhe concede condição de ser lhe empresta ser a criatura não tem não tem ser em si mesmo né então nós como seres humanos e nós como criaturas nós dependemos nós vivemos do favor de Deus é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã e é por causa delas que nós não somos consumidos e isso gera em nós uma revolta nós não queremos dever nada para ninguém muito menos para Deus e aí a gente constrói para afirmar isso que você chamou da nossa potência eu acho que a gente constrói uma lógica meritocrática e uma lógica meritocrática lá na ponta ela vai acabar sendo uma lógica darwinista exatamente porque quando quando o todo está desequilibrado descompensado e você sabe que que por exemplo aqui no começo a distância é pequena mas se você leva essas duas retas a a longo prazo a distância lá na frente vai ser imensa né digamos assim que nós começamos a estudar em escolas diferentes como essa distância era pequena a sua escola era melhor que a minha só um pouquinho mas aí você passou de ano e eu repeti já aumentou um pouquinho a distância aí você continuou estudando e eu tive que parar de estudar para trabalhar já aumentou a distância e assim vai entendeu lá na frente acontece que o seu filho ele sai de um lugar e o meu filho sai de outro lugar e esses lugares diferentes de onde nós partimos para a vida eu não estou falando só de conta corrente de quanto a gente tem no banco eu estou falando de todas as condições existenciais de todas as condições de vida digna uma criança que é subnutrida na infância ela tem déficit cognitivo isso vai estourar numa autoimagem isso vai explodir numa revolta isso vai explodir lá na frente na maneira como se constrói família isso entende não é só quanto se tem de dinheiro não são todos os desníveis da condição humana e aí a gente constrói uma sociedade meritocrática como se todo mundo saísse do mesmo patamar não é assim então a meritocracia gera uma sociedade darwinista em que os mais fracos são engolidos pelos mais fortes que é exatamente isso que nós estamos chamando de justiça ou injustiça desordem como a Bidebrae que o próprio Novo Testamento apontam quer dizer esse caminho que vai produzir isso esse diagnóstico que você deu quer dizer esse caminho que vai produzir um distanciamento de acessos uma uma espécie de distorção e de impedimentos quer dizer esse sistema agora que vai produzir desumanização vai produzir uma deslocação deslocamento deslocamento de direitos isso isso é o que a Bíblia Hebraica chamaria de injustiça injustiça de injustiça a injustiça e a injustiça ela se estabelece de tal maneira que a gente vai fazer análise disso em chave moral exato então é muito difícil eu falar para um milionário hoje no Brasil que a riqueza dele é injusta porque ele diz assim não, eu não roubei eu trabalhei não é não e quando eu digo assim olha, a sua riqueza é injusta eu não estou fazendo uma acusação moral necessariamente é injusta nesse sentido que você tem milhões enquanto tem gente passando fome está descompensado aí está a injustiça esse é o caos esse é o caos esse é o caos isso só que quando eu falo assim, olha a sua riqueza é injusta a sua a minha também a minha riqueza é injusta porque nós temos mais do que por exemplo nós temos dinheiro para comprar livro Kenner pois é eu estou vendo seus livros atrás de você eu estou com os meus aqui atrás de mim eu estou na minha sala eu estou com a minha biblioteca eu tenho dinheiro para comprar livro o pessoal estava com os memes por aí mas é bom dizer eu só faço aqui porque não tem outro lugar isso aqui é porque não tem outro lugar mesmo olha então mas eu queria falar isso aqui a gente tem dinheiro para comprar livro quando tem gente que não tem dinheiro para comprar pão não tem o que comer então nós estamos agora sentados na na injustiça porque a quarentena é um luxo tem gente que não pode ficar em casa certo nós nós temos nós temos riqueza nós temos conhecimento nós estudamos sabe num país em que existe um altíssimo índice de evasão escolar existe analfabetismo funcional você é doutor então olha a injustiça está aí e quando eu digo olha é injusto você ser doutor eu não estou te acusando moralmente eu só estou constatando que o mundo é injusto de alguma maneira então olhando esse conceito de justiça como uma ordem e o contrário a desordem tem a ver com relações humanas e relações com com Deus ou ideias também de Deus que desconfiguram desumanizam matam violentam etc então temas como racismo direitos violências estruturas que promovem tais fenômenos etc como você mesmo disse na live na parte anterior deveriam ser a agenda de alguma forma da igreja porque se essa igreja é o sinal deste reino e que tem essas preocupações de uma organização de mundo que seja uma organização justa essas discussões não deveriam ser tratadas como discussões de uma agenda política partidária simplesmente mas sim de alguma forma um horizonte das preocupações da própria igreja de alguma forma na educação na ação nas iniciativas etc temas como direitos humanos que por vezes a gente trata como como uma pauta para um determinado grupo árduo grupo político partidário etc temas como este justiça direitos humanos direitos civis etc deveriam deveriam fazer parte deveriam ter uma parte significativa na nossa agenda na nossa liturgia na nossa percepção de missão e temos exemplos históricos para isso temos exemplos temos aqui uma indicação bíblica tão profunda como nós discutimos e tantos exemplos e modelos históricos para pensarmos isso eu acho Kenner que nós estamos tão atrasados nisso isso é verdade que nós sequer compreendemos a legitimidade da discussão desses temas quando na verdade nós deveríamos como igreja ser a própria encarnação dessas realidades porque o que eu vejo também é uma uma desculpa eu falar assim vou ser bem franco é uma galera muito preocupada em promover justiça igualdade na sociedade criticar o racismo na sociedade o machismo na sociedade o classismo na sociedade os pecados estruturais da sociedade mas é um pessoal descomprometido com a igreja e a própria realidade da igreja a igreja é o primeiro horizonte da profecia o meu amigo Arevaldo Ramos ele diz que a igreja tem que viver o que prega para poder pregar o que vive e o problema é que as igrejas não vivem o que pregam e quando elas não vivem o que pregam isto é elas têm na sua estrutura os mesmos pecados que ela está condenando na sociedade a igreja ela não está pregando o evangelho ela está falando de uma teoria ela não está sendo testemunha de Jesus porque ser testemunha de Jesus não é falar a respeito de Jesus não é falar a respeito do que Jesus pode fazer ou de quem ele é a gente pensa isso que ser testemunha de Jesus é dizer assim olha olha aquele ali é Jesus ele é poderoso ele pode fazer isso aquilo aquilo outro aquele ali é Jesus e apontar para Jesus isso é ser testemunha de Jesus não não é não é isso por que não porque o cego de nascença que foi curado ele fez isso eu era cego agora vejo e quem me curou foi aquele cara ali certo mas ele não foi testemunha de Jesus porque Jesus disse que nós só seríamos testemunhas dele depois que o Espírito fosse derramado e nós fôssemos revestidos do poder do Espírito Santo ora o que que isso tem a ver tem a ver que ser testemunha de Jesus é ser a própria presença de Jesus não é falar de Jesus essa fala dos crentes não olhe para mim eu sou pecador eu sou imperfeito olhe para Jesus não Jesus é invisível eu só consigo ver Jesus em você o reino de Deus que eu não consigo ver na sua comunidade a sua comunidade é racista por que você vem falar do racismo da minha sociedade a sua comunidade destrata pobre a sua comunidade é injusta a sua comunidade é estratificada ela é hierárquica a sua comunidade não dá vez e voz a quem não tem grana você vem falar de mim aqui do lado de fora então eu acho que existe uma galera dos direitos humanos que trata esse tema como um diletantismo sabe é ser descolado e eu estou preocupado com encarnar isso na minha experiência comunitária eu também concordo muito com isso eu acho que a praxis da igreja ela tem que ser tocada muito profundamente viu Kenner porque a gente começou a discutir ótimo maravilha vamos discutir vamos colocar esses temas na pauta mas eu quero ver eclesiologizado isso aí entendeu eu quero ver tornado em turgia encarnado em comunidade eu quero ver igreja generosa eu quero ver igreja solidária eu quero ver igreja comprometida com a diaconia entendeu eu quero eu quero isso daí essa é a minha luta dentro da minha comunidade do meu ministério pastoral eu felizmente mas vergonhosamente me dei conta há muito pouco tempo que eu sou racista que eu sou machista que eu sou classista e que todos os pecados estruturais que eu condeno na sociedade a igreja batista de água branca que eu sou pastora há mais de 30 anos ela também pratica comete a estrutura da minha experiência religiosa também está subjúdice enquanto a gente não tiver essa essa vergonha e a gente não pedir perdão a Deus e não mostrar fruto de arrependimento nós vamos confundir púlpito com 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 sala de de academia e debate de de diletante entendeu eu tenho esse medo eu tenho esse medo a gente vai produzir discurso descolado mas não é encarnado a igreja tem que encarnar a igreja tem que encarnar debater e discutir na universidade está bonito mas a igreja ela tem que ela tem que encarnar para ela ela tem que viver o que prega para poder pregar o que vive na sabedoria do Ari foi isso que eu aprendi então eu 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 não esperava isso que a nossa conversa chegasse aqui mas eu trouxe meus mestres mais primeiros né Dom Robson Cavalcante Ariovaldo Ramos John Stott foram as é o de câmara foram as leituras Leonardo Boff eu li Leonardo Boff em 1989 88 Igreja Carisma e Poder que bagunçou a vida bagunçou a vida da igreja toda levou ele ao suplício e hoje em 2020 eu lamento muito que tem uns pastores aí que nunca ouviram falar em Robson Cavalcante nunca leram essa teologia latino-americana e estão aí estão adeptos da coaching theology que é um negócio de vergonha e interessante como essa coaching theology tem uma força de levar para um lado mais conservador fundamentalista desencarnado se fosse um coach para levar para a vida levar para a presença pública encarnacional é bom né tomara que tenha muito coach que ajude as pessoas a uma vida mais diaconal solidária generosa comprometida com a prática da justiça e da piedade bíblica né muito bom é assim muito obrigado para a gente terminar mesmo agora assim na última conversa que nós tivemos uma vez você falou dessas mudanças agora históricas né você explicou eu lembro que você contou um pouco lembra na casa da vi você contou um pouco sobre a tua história a tua geração não sei se posso usar essa expressão mas aquele grupo de pastores que estava acessando e encontrando textos que aqui não eram tão comuns ainda aí você disse o seguinte eu imagino agora o que estes pastores jovens etc estão pensando na sua caminhada ministerial em diálogo com a justiça hoje o que você o que você acha que vai dar isso a luz você deu as indicações assim né desse desse púlpito light teórico acadêmico e pouco internacional mas como como nós poderíamos terminar hoje terminar nesse nosso bate-papo como você avalia essa nova geração eu me incluo nela de alguma maneira né que eu sou um pouco mais jovem bem pouco mais jovem do que você como que você lê isso essa esse novo momento desse dessa 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 liderança pastoral desses novos teólogos desse pessoal que está chegando e está tão preocupado com justiça igreja como que você lê isso e o que você recomenda olha eu vejo com olhos muito positivos eu celebro essa chegada de uma nova geração que que vem aí muito melhor preparada academicamente do que a minha geração e mesmo do que eu né eu fui fazer o meu mestrado depois de quase 20 anos de ministério pastoral o meu mundo era outro o meu ambiente era outro os meus recursos e acessos eram outros então eu celebro que vem uma geração aí muito melhor preparada academicamente uma geração ousada inteligente precoce eu tenho muita expectativa e muita esperança dessa nova geração de pastores e de lideranças pastorais e tenho uma grande preocupação uma grande preocupação que é acho que é um pouco resgatando meu comentário anterior eu acho que tem um pessoal que confunde ser bom comunicador com ser pastor ok é o fato de você ter 100 mil pessoas te seguindo no instagram ou você ter 500 mil pessoas no seu canal do youtube ou você ter um milhão de acessos no seu no seu youtube de um serpão seu é não diz muita coisa porque a igreja não não vive de comunicadores ela vive de pastores ela vive de mentores é precisa ter precisa ter história e não apenas mensagem sabe bem com uma boa biblioteca você produz discursos muito qualificados mas a igreja ela ela é uma comunidade em que os 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 pastores eles eles fizeram muito funeral sabe eles fizeram muita visita em hospital eles aconselharam casais se divorciando eles choraram com as pessoas eles então a minha recomendação seria essa viva a vida da igreja vai lá fazer oração em festa de aniversário vai lá na formatura das pessoas apresente crianças no domingo orando por elas pegue no colo as crianças sabe isso é isso é igreja isso é a nossa vocação pastoral ótimo é relação humana relação humana ouvir as pessoas as suas dores as suas angústias é eu lembro um homem que eu que eu ouvi eu falei assim no púlpito da Ibaba eu falei assim aqui não tem pobre aqui todo mundo é rico mandei essa quando acabou veio um homem ele disse assim pastor aqui ninguém passa porque eu falei assim porque aqui ninguém passa fome aí veio um homem e falou assim pastor você sabe o que é o seu filho pedir pra você uma mochila nova e você não ter dinheiro pra comprar e você chorar sozinho você não tem dinheiro pra comprar uma mochila pro seu filho meu filho não passa fome nem eu mas eu chorei essa semana porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma mochila que o meu filho pequeno pediu uma mochila do superman na época era do superman eu fiquei com aquilo me roendo por dentro sabe Kenner porque ele falou de uma outra ordem de dor e uma outra ordem de pobreza uma outra ordem de angústia uma vergonha dentro de uma cultura em que o homem tem que ser o provedor bem sucedido ele falou da dor do status social ele falou um monte de coisa com isso eu acho que são esses esses encontros de corredor de igreja essas conversas numa festa essas conversas que você tem num churrasco essa conversa que você tem ali quando você está no hospital visitando uma pessoa e você está conversando com a esposa do doente com o marido da senhora que está internada é ali sabe é quando você está ali durante horas num velório ali o coração pastoral é forjado é e eu temo que a nova geração ela não vá até esse lugar aí eu tenho medo disso que fale muito que fale muito sobre justiça e conheça pouco dos corpos que são injustiçados nesse sentido e eu vou te falar mais que chore pouco junto com as pessoas na sua dor como um homem que disse pra mim eu estou com câncer terminal e eu não sei se vai dar tempo de ver minha filha casar se você não vai nesse lugar aí cara é o seu discurso fica vazio você não vai nesse lugar então a minha fala minha recomendação eu celebro essa nova geração que vem mas eu faço um apelo em nome de Jesus que sejam pastores e não influencers que sejam pastores e não discursadores que sejam pastores e não faladores entendeu por mais belas que sejam suas falas e por mais consistentes que sejam seus discursos eu faço um apelo que sejam pastores muito muito bom muito bom muito emocionante muito importante obrigado obrigado mesmo Ed por essa conversa obrigado obrigado por esse diálogo por essas coisas tão grandiosas que foram aqui tratadas como eu disse são como mundos em grãos de areia muita coisa em pequenas gotas que nós precisamos revisitar quero agradecer também a tanta gente aqui que passou pela live que falou tantas coisas pediram até para a gente desligar o comentário mas eu não quis desligar sabe por quê? porque eu acho que de alguma maneira isso dá uma polifonia aqui na nossa conversa a gente não consegue a gente não consegue responder todo mundo mas pelo menos a gente está num diálogo aqui múltiplo de alguma forma de alguma forma então muito obrigado Ed obrigado a todos e todas vocês que nos acompanharam eu tenho certeza que essa essa nossa conversa esse nosso bate-papo ele tem potência e uma perspectiva positiva de mudar o nosso coração e de nos apontar tantas coisas boas obrigado Ed obrigado um grande abraço beijo pra você Deus te abençoe você e sua cara e a gente também um beijo e tchau e tchau